Liga pra mim Ele é sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Não, 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 não Obrigado.